Com certeza, né, todos que seguem a gente aqui pela Record têm acompanhado a situação no Rio Grande do Sul, né? A gente tem pedido demais para que isso cesse. Eles estão sofrendo com as fortes chuvas e também inundações no estado todo praticamente. Hoje o governo federal, inclusive, decidiu adiar em todo o país a aplicação de provas do concurso público nacional unificado por causa dessas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O exame maior a ser realizado no Brasil estava marcado para o próximo domingo, que é dia 5. E ainda falando dos problemas causados pelas chuvas e também pelas inundações, o registro de mortes confirmadas passou hoje, foi atualizado. 31, 37 pessoas, né, de 31 para 37 subiu essa contabilidade feita hoje. E o número de feridos, em consequência dos efeitos da chuva, saltou de 56 para 74 pessoas. A Defesa Civil de Rio Preto, inclusive, está acompanhando imagens lá do estado, né, realiza uma campanha de arrecadação para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Então a gente já abre com esse assunto porque você pode ajudar. Nós vamos conversar agora ao vivo com o coordenador da Defesa Civil, que é o Coronel Lamin. Coronel, muito obrigado pela participação. Antes de mais nada, boa noite para o senhor. Quem nos assiste agora, com certeza, né, uma comoção nacional, como pode ajudar, de que forma pode ajudar e até quando pode contribuir? Boa noite, boa noite a toda a sua audiência. Então nós começaremos na segunda-feira essa campanha, como já é uma marca, né, da Defesa Civil de São Jardim do Preto, todas essas tragédias naturais que acontecem em nosso país, rapidamente nós nos mobilizamos. Isso faz parte toda de uma sensibilidade, né, a começar do nosso prefeito municipal Edinho, que eu conversei com ele, o que ele achava nessa campanha, e inclusive ele até confidenciou aqui que essa madrugada pensou muito sobre isso, né. Então nós estaremos iniciando essa campanha na segunda-feira, às 8 horas da manhã, na sede da Defesa Civil, na rua Campo Salles, 1866, ali no bairro Boa Vista. Horário comercial, de segunda a sexta-feira. Nós iniciaremos na segunda com prazo indeterminado. É muito bom que a gente possa reforçar quais são os itens que nós estamos arrecadando. Então, água mineral, tá, de qualquer tamanho, cestas básicas, também kits de higiene pessoal e kits para limpeza, né, aquela limpeza de residência causada aí pela inundação. Então, nós temos necessário muito material de limpeza. Então, são esses quatro itens que são da necessidade primária daquelas pessoas que estão desabrigadas nesse momento, nossos irmãos brasileiros. Lá do Rio Grande do Sul. É, a gente viu outras situações similares, claro que não nessa proporção, mas a Defesa Civil sempre tem o papel e a preocupação de ajudar. E no passado, né, a gente percebe que, por exemplo, pares de sapatos se perderam porque não puderam ser oferecidos, porque foram enviados separados. Então, imagino que é interessante colocá-los já amarrados, né, para que eles não se percam no meio do caminho. E como a chuva é intensa, é interessante, coronel, encaminhar tudo isso num saco plástico para evitar que seja danificado, talvez, né, essas chuvas não parem por lá? Então, eu vou reforçar o que nós estaremos de imediato agora recepcionando, né? Roupas e calçados, nesse momento, nós não estaremos recebendo. Nós entramos em contato e a necessidade primária são esses itens. Água, comida, né, não perecível, cesta básica, itens da cesta básica, kit de material de higiene pessoal, escova de dente, sabonete, pasta de dente, e também kit para limpeza de casas e residências, né, sabão em pó, escovão, rodo, vassoura, sabão em pedra, esses itens é que nós estaremos recepcionando aí a partir de segunda-feira. Nós já temos uma transportadora, a transportadora Brás Pés, que vai nos auxiliar nesse transporte até o sul. Ela, todas as iniciativas anteriores, ela também esteve conosco e mais uma vez se prontificou a dar esse apoio aí à causa dos nossos irmãos lá do sul. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu já vou até agradecer, né, essa transportadora, porque quem se dispõe a levar e se doar uma causa tão justa e necessária, a gente tem que parabenizar que a transportadora Brás Pés, e não estamos aqui fazendo propaganda não, né, isso é voluntário mesmo, parabenizando, porque é uma ação conjunto e nós estamos aqui por conta disso também.